Bom, mas e aí, você tem algum perfume carermo na sua coleção que você acha que não vale tudo isso, mas mesmo assim você tá cagando e andando, tá comprando e tá usando? Pois é, deixa aqui nos comentários, né gente, porque eu vou amassar bem. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje, né, eu vim trazer alguns perfumes aqui que será que vale apenas, gente, você se paga caro pra ter certo perfume aí? Será que vale isso tudo, mesmo o valor adquirido em cima de determinada marca aí, só por causa do marketing ou então qual a marca mesmo em si? Bom, então antes de mais nada, né, deixe aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo pra ter sempre novidades, então bora lá pro vídeo. Bom, gente, já ignora os barulhos, né, peça normal de sempre, vou começar com essa maravilha aqui, ó, que assim que eu adquiri, gente, eu até postei ela no Instagram, quem não me segue começa a seguir lá, gente, porque lá eu posto algumas coisinhas aí, né, e lá vocês ficam por dentro de tudo. Então, que foi esse daqui, ó, o Bezevolet, né, o Liz Rose. Eu tava super curioso nesse perfume aqui, né, olha, ele abre assim que não é inscrito, normal, né, mais um flank aí da linha Cartier, da linha Bezevolet, né. Ai, nossa, é divino o cheiro, gente. E eu fiquei super curioso, procurei, 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 mas não vi quase ninguém falando nada, uma pessoa, se eu não me engano, mas não tava falando nada com nada, nada que eu queria saber, né, eu queria saber o desempenho dele. Perguntei a algumas pessoas também, as outras pessoas não soubem me falar, porque não conhecia. Mandei até mensagem pra Rosângela, aquela lindona, né, porque eu falei assim, a Rosângela deve ter, né, ou então deve conhecer. Ela também não conhecia, falou também que ficou super curiosa, depois que eu falei com ela. Mas aí, tá, eu decidi me arriscar. Por quê, gente? Porque tava uma promoção, assim, absurda no site da C&A. Isso, gente, pra quem sempre pergunta onde eu compro alguns perfumes, a maioria também é no site da C&A, entendeu? Eu sempre pesquiso vários sites aí, mas vou deixar pra um próximo vídeo mostrando tudo pra vocês, tá? Mas esse daqui foi no site da C&A que eu gosto bastante, lá sempre tem promoção bacana. Nem todos, né, porque tem um lá que custa, assim, um absurdo. Como esse, por exemplo, né, esse perfume, gente, tava custando o quê? uns 700 lá vai bolinha, por aí, entendeu? Falei assim, não, não tô ficando doido, não tô mexendo de bosta pra poder comprar um perfume caro desse. Aí eu vi que os 50ml estavam uns 500 alguma coisa. Falei assim, misericórdia, os de 100ml, gente, caro na promoção. Por quanto? 400 e alguma coisa aí. Falei assim, gente, como assim, tá menor, tá mais barato do que o de 50ml. Por quê? Deve ser queimado de estoque, só pode, né? Mas não, geralmente sempre tem uns 2, 3 perfumes lá que tem esse... Esse queimão aí, né, digamos assim, que ficam super baratos. Consegui esse daqui, né? Fora que eu adicionei mais um... Cupom de desconto lá da Melios, que eu gosto de comprar com Melios, né, gente? E ainda teve mais desconto por cima do desconto. E ainda por cima eu ganhei uma parte do dinheiro de volta, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem com desconto. Risquei, me joguei, né? Não encontrava quase nada de ninguém, falava, não fiz, eu vou me arriscar, porque tá muito barato. Né, deve ser ótimo, porque é cartilha, né? E eu todo me achando, gente. Mas só que o marketing em cima desse perfume aqui, gente, tá de boa. Supre todas necessidades e convém com o que dizem, né? Que é mais assim, uma coisinha mais delicada, né? Pro dia a dia, mas é bem elegante, sim. Né? E também eu vi alguns comentários lá nos sites que eu pesquisei, né? Pessoas falando que amou, papapá, que fixa legal na pele, o projeto é legal. Bom, mas enfim, né? Ele chegou aqui, eu vou falar um pouco dele pra você, né? Ele tem duas notas, né? Com poucos por duas notas, digamos assim, né? Que é o lírio, que eu sinto bastante lírio nele mesmo, né? Ai, gente, é muito refrescante. Ai, ele tem um ardidinho aí na saída, né? Tem esse lírio nele e tem a framboesa, né? Dando um frescor, esse frescor aí vem da framboesa. Ah, eu gostei muito dessa junção, sabe? Os dois casados aí, o lírio e a framboesa. Mas ele é um floral branco, um tanto quanto doce, né? Um doce, assim, suave. Ele tem esse lado aí frutal, né? Da framboesa. E ele é um especiado aí, meio leve, entendeu? Assim, bem gostoso. E um toquinho, assim, um tiquinho aí animálico, né? Isso porque dizem. Mas, você vai sentindo aí no fundo aí, entendeu? Uma coisa assim, um leve DNA do tradicional, né? Só que ambos são diferenciados. E, bom, ele tem uma fixação, assim, legal na minha pele, né? Durou aí o dia todo, tal. Testei dentro de casa, testei na rua quando eu saí. Quando eu saí na rua, tal, durou um pouquinho menos na minha pele, né? Mas ele ficou ali, ele ficou ali presente, né? Se você dá uma narigada no seu pulso, você consegue sentir ele. Ai, é divino, nossa. Mas, enfim. Ele ficou projetando, assim, suave. Não é aquele perfume que vai deixar rastro, incendiando, ambiente, pá, pá, pá. Não, tá? Se a pessoa te abraçar, ela vai sentir. Se ela quiser te elogiar, ela te elogia, né, gente? Porque eu não recebi elogios com esse perfume, não. Tá, pra não falar que eu não fui elogiado, pessoas aqui dentro de casa perguntou normal, né? E quem tava próximo a mim também perguntou. Como sempre, pergunto dos perfumes. Mas não é aquele perfume, assim, que vai render elogios, né? Deu aquela surra. Não. Ele é mais delicado aí, dia a dia. Bem fresquinho. Pra quem curte perfume fresco, vai amar. Quem não curte, vai ser dinheiro jogado fora. Por quê? Porque eu não pagaria 700 conto num perfume desse. Só por causa da marca, né, gente? Porque tudo aí é coisa de marca. Porque o perfume é mais caro por quê? Pela marca. Tá difícil hoje, hein? A gente pega a câmera pra gravar. Mas, enfim. Pelo preço, pelo desconto, gente. Compensou bastante. Eu ia até trazer um vídeo pra vocês aqui, falando pra vocês correrem lá, né? E adquirir quem quisesse. Só que, né, não ia dar tempo e tal. Porque acabou a promoção. Mas eu postei lá no Instagram. Tá bom? E... Sinceramente, eu não compraria esse perfume pelo preço proposto nele, né? Agora, quem quiser, quem for doido, se joga, né? Ou então espera uma promoção aí. Mas tem outros sites aí também que tá com um precinho bacana. E eu gostei super desse perfume. Mas... Ele não vale tudo isso, né, gente? Mas fixou legal por ser um perfume mais, assim... Uma proposta leve. Fixou legal e projetou gostoso, entendeu? Suave. Já esse perfume aqui, né? Que é o Club de Nuit Intense, né? Da Armaf. Que é um perfuminho aí árabe, né? Ai, nossa, gente. Que cheiro é esse? Esse perfume aqui é surreal. Classificado como um perfume aí feminino, né? Ele é um tanto quanto unisex. Dá pra ambos aí. Homem e mulher. Né? Até porque a inspiração dele aí não tão forte, né? Aquele carermo lá. De mais de mil contos. Mas, enfim, gente. Esse perfume aqui tem site aí que tá custando o quê? Uns 300 contos? Digamos assim. Muito caro por sinal, né, gente? Porque esse perfume aqui no Brasil é... A maioria deles, né? Desses perfumes da Armaf aqui no Brasil. Tão preço, assim, um absurdo, né? Tanto quanto dó também, né? A gente tem que trazer pra cá. Mas, enfim, convenhamos. Lá fora, ele é bem mais barato, né? Quem mora lá fora, então, deve amar. Deve se jogar nesses perfumes. Porque alguns valem super a pena. Outros, nem tanto, entendeu? Esse daqui, até que o preço não é justo. Mas, convenhamos que valeu super, tá? Não foi dinheiro jogado fora. Esse daqui não, tá? Nenhum dos dois aqui. Não foi dinheiro jogado fora. Mas, não vale tudo isso, entendeu? Esse daqui, sim. Poderia entrar naqueles perfumes contratipos, baratinhos. Que poderiam ser bem mais caros do que é, né? Agora, não tem como colocar isso na colocação. Porque é um perfume, assim, um contratipo de luxo. Mas, que poderia ser bem mais barato, tá bom? Porque lá fora é barato. Porque aqui, aqui não pode ser, né? Brasil, infelizmente. Mas, enfim, gente. Ele é um chipre floral espiciado. Sabe? Bem quente. Gostoso, potente. Ele tem rosa aí. E patchouli, né? Dando um destaque aí de fundo. Com a baunilha e o uld. Nesse lado doce aí da baunilha. Misturado com o uld. A saída dele, gente. Já tem o gerânio. O açafrão. E a rosa. De coração já entra a alcavária. Noz moscada, né? Nesse ar espiciado aí. A violeta. E esse toque aí da pimenta. Dendo um ar de sensualidade, né? O fundo dele, gente. Já entra aí o âmbar. O agra-uld. A baunilha. E o patchouli. Gente, esse perfume é uma bomba nuclear. É fixa aí no osso. Na alma. É muito bom. Gente, muito bom. Bem diferente então aí, né? Exótico, exclusivo, sofisticado. Pra quem curte essa pegada aí. Diferenciada. Vai amar esse perfume aqui, ó. Né? Quem for pra fora, compra lá fora. Que é uma baratinha, gente. Ela faz no estoque. Agora, pra gente que mora aqui no Brasil. Sofre, né? E divide aí de seis vezes. Doze vezes. Vinte vezes. Se der. Né? Que nem eu faço. Eu mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like aí. Compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo.